Altas Horas, Vida Inteligente na Madrugada E aí, estamos voltando pela Globo, Multishow, Altas Horas, com Marcelo D2, com Leninini também Chama agora, Fernanda Souza Vem! Tá bem mais animado dessa vez, hein? Essa galera tá muito boa Quase um show de rock isso Por que será que eles estão tão animados? É, deve ser por causa do D2, gente Porque eu adoro mais salvo do D2 Não, Fernandinha! Boa noite! Boa noite! Boa madrugada pra gente! Quanto tempo de toma lá da caixa já tem? É a terceira temporada já Dois anos quase Você deve estar adorando Porque a gente como espectador tá amando assim Imagina, eu tô amando fazer Eu amo o programa, acho o formato incrível, inovador Acho o Miguel um super autor Que tá fazendo um programa muito diferenciado Que nunca foi feito na TV brasileira E eu me honro muito em fazer parte desse projeto Sei que daqui a muitos anos a gente vai falar Ah, do programa, toma lá da caixa E eu vou estar lá com eles E poxa, isso pra mim é uma honra Sem contar todo o elenco maravilhoso Diogo, Marisa O próprio Miguel, Adri, Arlete, Estela Eu aprendo pra caramba trabalhando Me divirto demais e ainda ganho pra isso, gente Nem merece Tá difícil essa vida É divertido mesmo, assim Muito, você tem que assistir uma gravação Gente, vocês não sabem o que é a gravação do programa Conta O programa já é muito engraçado Agora a gravação tem o Miguel à parte Pois é Que é uma das pessoas mais loucas e incríveis que eu já vi Que fala muitas besteiras E eu me divirto, juro Eu passo o dia inteiro lá rindo Eu vou trabalhar muito feliz Fico cansada no final do dia Mas tão leve de ter me divertido De ter rido tanto Fazer humor é muito bom O Miguel tem a mania de dar apelido Ele deu apelido pra você? Mal caráter, do olho junto, né? Mas esse é só pra minha personagem Mas eu não sabia Eu só chutei que ele dá apelido Ele dá apelido mesmo? Dá, dá O Miguel é ótimo nisso, né? Ótimo de inventar nome pras pessoas Ele me chama de cada coisa no programa Fala cada coisa que eu já fiz E muita coisa do que ele fala no programa Ele inventa na hora Aqueles casos que ele conta da Isadora Ontem mesmo ele inventou um péssimo Gente, é cada coisa que a gente Ele inventou Ah, não vou falar porque vai estragar a piada Pode? Só essa parte? Miga, não fica brava Mas é porque eu achei tão Não é nada demais Mas é porque ele inventa umas coisas Ele inventou que a Isadora Quando era criança As pessoas iam falar Bonitinho E eu ia falar com ela E ela falava que ainda não tinha o olho junto Ela olhava Ah, minha criança Enfiava a mão na fralda Pegava e ficou coqueia Olha que louca Que criança que faz isso Só sendo criada pelo Mário Jorge E pela Rita Muito bom